Nessa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o QR Code. A gente, na aula passada de Quizlet, eu liberei um link lá. A gente consegue acessar um link para acessar o Quizlet e a lista de estudo dele. E, para compartilhar algo também no Drive, a gente acaba gerando sempre um link. Só que você passar esse link para o aluno, é complicado para ele digitar. Se você colocar em uma telinha, corre o risco de ele colocar alguma letrinha errada e a gente não conseguir acessar. Então, quando a gente não tem essa possibilidade de enviar o link, é muito mais interessante criar um QR Code contendo esse link ali dentro. O QR Code nada mais é do que um código de barras de duas dimensões. Quando a gente vai no supermercado e vê o código de barras, quando é escaneado aquilo ali, é gerado um número. No caso dos quadradinhos do QR Code, pode conter qualquer tipo de mensagem. E aí, algumas mensagens que a gente coloca são links que redirecionam a gente para uma outra página, para um outro local. Que pode ser a tua lista do Quizlet, que pode ser o teu formulário que precisa ser respondido. E aí, para escanear o QR Code, os celulares mais novos, quando a gente abre a câmera e aponta no QR Code, ele já captura e aparece em cima uma mensagenzinha. Deseja ir até tal página ou então o endereço que ele tem ali. Quando a gente dá um clique, ele já abre. Se o seu celular é um pouco mais antigo, aí é preciso instalar um aplicativo na loja de apps do seu celular que lê o QR Code. E aí, quando ele lê o QR Code, vão ter muitas opções. Ele vai dizer assim, você quer abrir no bloco de notas, você quer abrir no browser. O browser é o navegador. O browser se escreve B-R-O-W-S-E-R, browser. Então, abrir no browser, ou como URL, que às vezes os aplicativos não botam mensagens muito amigáveis, esses de leitura. Mas aí é só na situação de você não conseguir visualizar o QR Code. Então, tem muitos aplicativos que lê o QR Code e vale a pena fazer um teste aí em algum deles, caso tenha alguém com essa situação aí. Porque é preciso sempre testar os QR Codes antes de passar para os alunos. E aí, professor, como é que eu faço para compartilhar, para criar esses QR Codes? Então, uma primeira coisa que eu queria falar para vocês é com relação à aula passada. Eu falei do botãozinho que abre a planilha, mas eu não cliquei nele, né? Então, quando a gente clica nesse botão, ele aparece uma opçãozinha. Você quer criar uma nova planilha, ou selecionar uma planilha existente. E aí, a gente, quando cria essa nova planilha, vai aparecer esse arquivo aqui de planilha. E a planilha nada mais é do que as expostas, né? Por meio de colunas aí que o pessoal respondeu. E tem também um carimbo de data e hora, um timestamp, que a gente expressa no mês. Que diz a hora e o dia que a pessoa respondeu o teu formulário. Então, vamos lá agora. A gente vai compartilhar por meio de um QR Code, né? Essa nossa planilha. Então, a gente, quando clica no botão enviar, a gente tem algumas opções, né? Ou por e-mail, ou por link, ou incorporar numa página HTML, que isso é para quem é desenvolvedor web. Então, a gente vai selecionar essa do link. Olha como seria difícil o teu aluno digitar isso tudo, né? Aí ele diz assim, ó, tu quer transformar isso num URL curto? O URL é o nome correto dos nossos links, né? E quando eu clico aqui para virar uma URL curta, já ficou bem menor. Mas, mesmo assim, ainda dá trabalho digitar isso daqui. Então, a gente tem algumas opções. A gente pode levar esse link aí do jeito que ele estava. Ou a gente ainda pode usar algum site de encurtador de URL. Eu gosto muito desse GG.GG, porque ele é fácil de digitar, né? E aí o GG.GG, eu jogo o meu link aí. Eu posso customizar, porque a URL curta que vai gerar, vai ser essa daí. Você pode botar o nome no formulário. E se caso não existe esse formulário, ele bota o nome que você quiser. Aí eu não vou customizar, vou só pedir para ele encurtar. E olha como ficou muito menor essa URL do que digitar a outra lá do formulário. Mas, qual é o problema quando a gente usa os encurtadores? Eu usava muito encurtadores. Aí alguns começaram a deixar de ser mantidos. E aí eu acabava perdendo aquilo ali. Então, hoje em dia eu estou optando mesmo por pegar esse link para evitar ter um problema a mais. Então, é uma etapa a mais onde eu posso ter problema para acessar os QR codes que já estão prontos. Então, copiei isso daqui. O próximo passo é a gente ir no Google. No Google, a gente digita lá QR Code Generator. A gente tem vários sites que geram o QR Code aí. Alguns tem anúncio. Eu estava experimentando esse aqui. Em geral, eles são bem parecidos, né? Os sites na forma como gera o QR Code. A gente coloca aqui, ó, seu URL é seu link. Eles não podiam dizer seu link, fica muito mais fácil, né? E aí a gente vai clicar no botão criar QR Code. Às vezes ele já cria no automático. Quando a gente digita o link ali, ele já cria. Eu vou testar aqui no meu celular. Vou abrir a câmera dele para a gente ver se ele fez correto. Faça esse teste de imediato. Aí ele aparece a opção abrir no Chrome. Eu vou clicar em cima dessa opção. E ele pegou sim. Deu super certo. Eu posso baixar o PNG. Quando eu clico aqui em baixar. Ele atenta que ele está jogando a mensagem. Seu QR Code está sendo criado. Por favor, não atualize o fecha-genela. Essa opção vai baixar um arquivozinho. Para a gente já chegou ali o QR Code. Ou eu também posso apertar a tecla do Print Screen. Só que o Print Screen faz uma captura da tela inteira. Essa técnica que vai em cima do teclado que está lá. TRT SC. Ele é como se fosse uma fotografia. E aí quando a gente abre o Paint ou o PowerPoint e aperta Ctrl V. Ele cola aquela imagem. Mas tem um recurso novo que é interessante também. Que é o Windows 10 trouxe. Que é fazer... Entrar no modo de captura e selecionar. Porque quando eu aperto esse atalho. Ele vai esperar você clicar no mouse. Onde você quer selecionar aquela área que vai ser capturada. Eu gosto muito desse atalho. Porque pega só o espaçozinho que eu quero. Que no caso esse daí é o QR Code. O atalho é... O Windows. Tecnic que levanta a bandeirinha do Windows. Shift e a letra S. Então você vai apertar Windows, Shift, S e solta tudo. E aí espera um pouquinho. Porque ele vai entrar no modo de seleção. E aí você dá um clique no mouse. E seleciona aí o QR Code. Solta. Pronto. Já está selecionado. Se você for no PowerPoint e apertar Ctrl V. Aí esse QR Code já é jogado lá. Se você achou muito complicado. Baixa o PNG. Que também dá super certo. É só a gente abrir o PowerPoint. E jogar esse QR Code. Essa imagem ali. Então ele está carregando aí. A gente vai fazer esse teste. Do mesmo jeito pessoal. Nesse caso aí eu criei um QR Code para o meu formulário. Mas eu poderia colocar aí. A URL do Quizlet. Para acessar a lista de estudos. Então do mesmo jeito. Colocaria ali aquele link. Apertando o botão criar o QR Code. E ele já gera isso daí. Eu costumo fazer assim. Eu boto o QR Code. E em cima do QR Code eu coloco esse link. Que é o que está dentro desse QR Code. Porque na pior das hipóteses. Se o aluno não conseguir. Acessar de jeito nenhum o QR Code. O link está lá. E aí a gente não perde. Não perde ele. Entendeu? Então o PowerPoint está bem lento aí. Daqui a pouquinho ele abre. Para a gente só fazer essa colagem. Mas eu creio. Mas eu creio. Vamos lá. Abril. Apresentação 1. Então eu vou aqui. Vou aqui para mostrar na faixa. O arquivo que ele baixou. Já vai aparecer ali. E eu pego só o QR Code aqui. Fiquei. E jogo aqui. Então eu costumo fazer assim. E eu boto esse link. Em cima do QR Code. Deixa eu diminuir um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia de como fica. Então. Está bem grande esse aqui. Deixa eu só organizar um pouquinho. Enviar essa daqui para trás. E aí é isso que a gente deixa para o aluno. Se você for compartilhar no PDF. É interessante. Apertar o Enter aqui. Para ele virar o hyperlink. Porque às vezes o aluno no PDF. Ele dá um clique ali com o dedo. E também é redirecionado para esse local aí. Até porque se o aluno estiver olhando o celular. E tiver o QR Code. Como é que ele vai ler esse QR Code? Então fica um pouco complicado isso daí. Então é isso pessoal. A gente encerra por aqui. A nossa aula de QR Code. É isso pessoal. Então é isso pessoal. E aí?